Hora de música aqui no Ver Mais e com uma banda que está há 55 anos na estrada, a Pop Band, criada aqui em Joinville, em 69, famosa em todo o país, fez shows até na Alemanha para o intercâmbio cultural. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dessa trajetória com eles, Sadi, Mel Plains e Edson Coelho. Boa tarde, muito bem-vindos ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Ké. Boa tarde, obrigada. Olha, eu imagino que muita gente em casa, especialmente da minha geração, deve estar com aquele saudosismo neste momento, porque quem é que não curtiu pelo menos um baile de formatura da Pop Band? Aí eu começo perguntando, Sadi, quanto tempo você já está na banda? Agora em março vai fazer 46 anos. 46 anos de banda. Seu Edson também tem uma trajetória longa, né? Tem, o Edson está com 41, Edson. 41. 41 aninhos. E a Mel é a mais novinha na banda, mas de qualquer modo já está com uma história. Sou, sou a mais novinha. Tenho, nesse próximo mês, faz sete anos. Sete anos. E a Pop Band já nasceu com esse estilo? Vamos trabalhar com eventos, com bailes, casamento, formatura? A Pop Band nasceu para fazer bailes, bailes de formatura, casamentos, aniversário de clube, bailes de tributantes, que hoje não se vê mais, está extinto. Mas foi uma banda para todos os gostos. A gente está ponhando fotos aí, então, da nova formação. Agora, sem fotos antigas aí, porque assim, muitos artistas. Essa foto aí, Sadi. Essa foto, eu acredito que deve ser de 1982 ou 3. Olha o estilo, né? Que roupa, assim. Naquela época, então, você se vestiu de uma forma muito clássica. Hoje também, além do repertório que vai se adaptando, o estilo também vai. Essa aí novinha é a Gretchen, né? É a Gretchen, foi um baile que te tocou na Sociedade Floresta. E o cabelo do seu Sadi. Black Power. Black Power, e também isso tem a ver com um apelido aí, que eu sei que pouca gente sabe, mas é Black Sage. O Vander que me entregou, né? No estúdio, né? Black Sage. Black Sage. Então, teve a época do Black Power também. Sim. Sou remanescente, né? De 70. Olha só. Como a Sir Franco. Até show da Ivete Sangal, vocês já tocaram? Sim, foi na festa do pinhão em Lages. É, o seu Edson, que é de Lages. E aí estava relembrando quando tocaram, então, com a Ivete lá. Até em circo a Pop Band tocou. Sim. A gente está vendo uma foto ali na lona de circo, com o senhor. É inevitável chamá-lo de senhor. Baile de festa de cigano, já tocamos. Lá dos eventos. Que legal. E tem fotos ali que eu nunca nem tinha visto. Que nem você. Então, já já a gente vai exibir algumas fotos atuais. Porque a Mel faz parte, então, dessa nova geração da Pop Band. Chegou uma mensagem no nosso ato. Se a produção separou, vamos dar uma olhadinha? Claudiana, que saudades da Pop Band. Só bailão de primeira. Top demais. Mas, por falar em bailão, a gente já falou bastante. Vamos tocar um pouquinho? Acho que o pessoal está com saudade. Vamos lá. Sexta-feira cabe uma musiquinha. Bora lá, então. Vamos fazer um forrozinho, né? Vamos fazer um forrozinho, né? Pode arrastar o pé aí, você de casa. Fique à vontade. Moreno Me convidou para dançar um short Cheirou o meu cabelo, beijou o meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Eu forroziei até o dia a clarear Oi, 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 oi Me encantei pro seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Sou jeito de balancear O corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar É, o forró e a música gaúcha sempre tem que ter Por falar nisso, a gente conversava um pouquinho antes A minha filha recentemente se formou no terceirão, né? No ensino médio E eu notei que os bailes mudaram Confesso que o baile de formatura sempre é o meu favorito, adoro Mas mudou, né? Assim, a banda termina um pouco mais cedo Logo vem o DJ tocando funk que os jovens gostam Isso se refletiu também no repertório de vocês? Sim, com certeza Porque a gente tem que se adaptar, né? Mas é claro que a gente, como banda, nós sempre fazemos Tentamos fazer pra agradar também os pais Os avós, os tios, né, Sadi? A galera ali mais velha E depois entra ali o DJ pra tocar o que tá mais atual, né? Por que isso é tão importante, Sadi? Assim, dar esse espaço, tocar músicas mais antigas pra família É porque a festa, na realidade, é pra família, né? Uma formatura, né? Quem que não quer ver um filho, né? Uma alegria, uma satisfação ver um filho formado E os pais querem participar, os avós, os tios Então, o baile tem que começar pra eles, né? Um forrozinho, uma música gaúcha, uma música alemã Alguma coisa assim Pra eles também possam participar e dançar Fazer parte da festa Muito bem E agora, um momento muito importante na formatura Tô focando muito na formatura Mas, claro, o pop band toque em casamentos Em bailes também de pessoas da melhor idade, imagina Enfim, tem evento, vocês estão lá, né? Sim, sim Música, das músicas mais clássicas, assim Abertura ali do baile, o que o senhor costuma cantar? Quando é baile de casais, nós tocamos o New York Algumas músicas clássicas, assim, né? E esse ficou baile pra juventude Já é mais com a Mel, com o Renato, nosso cantor Tem que ser uma música mais atual, né? Mais pra cima, pra frente Mas nos baile pra casais, geralmente eu que começo Ah, então, por favor, a gente quer te ouvir Vai lá, isso faz lá, Marmiston Abertura ali do baile, o que a gente quer te ouvir Abertura ali do baile, o que a gente quer te ouvir Abertura ali do baile, o que a gente quer te ouvir Abertura ali do baile, o que a gente quer te ouvir Abertura ali do baile, o que a gente quer te ouvir Muito bom! Só pra matar a saudade, né? O baile completo, a gente vai depois. Tem mais mensagens, tem mais mensagens. A Deji, nossa, que saudades, dancei muito pop band, parabéns pra essa banda maravilhosa, é uma parte da banda que tá aqui, né, seu Sadio? Sim, claro. Quantos são? Somos em oito, meu, é isso? É, oito, mais o pessoal da montagem dá um pouco mais, né? Tem o Renato, que é o vocalista, o vocalista, temos na bateria o Adriano, no contrabaixo o Fernando, mais novo integrante. Temos o Hermes na guitarra, o Valério na técnica de som, Cauê, todo mundo prestigiado. Muito bom! Vamos lá? Gente, que máximo ver a formação antiga, amava quando o baile era animado pela pop band. Ana Prado também mandando mensagem, muito bom, obrigada, Aninha, pelo carinho. Tem mais uma? Ó, saudades dessa banda, marcou muito a minha juventude. Nilzete, também participando conosco. Bem... Começou o bailão! Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim, Por isso é que eu canto assim, Pra relembrar meu passado. Eu me queria arremendado, Dormindo pelos galpões, Perto de um fogo de chão, Tão estareira e fumaçado. Quando o povo e cê lavou, A quinta chaleira já quase nunca é o dia, Meu pingo de arreio, Relinxada, Estremaria, Enquanto o maçã da cura Vai cantando e puleada. Escuto o pinto do soro, Eu lá no piquete, Relinxado, O pôr pro todinho, Na boca da noite, Me aparece o zorrinho, Bem-vija, Perto de cada vez, Cago apaixonada. Essa não pode faltar, né? Não, essa não pode faltar. Fundo da grota, E que não sai do fundo do baú também, Porque o pessoal gosta de ouvir, É sucesso. Assim como vocês, Também tem mais mensagens no nosso WhatsApp? Curtir a pop band em Luiz Alves, Na festa da cachaça, Olha só, que legal. A Sandra, melhor baile. Obrigada, Sandra. Que massa. Minha esposa e eu também, Acompanhamos essa banda maravilhosa em Jaraguá do Sul, Olha só o Rodrigo também participando conosco, Obrigada, Rodrigo. O Isaac, sou o Isaac Plens, irmão da Mel Plens. Quero deixar aqui meu carinho para a Pop Band, Um grande abraço. Que legal. Já posso aproveitar e já mandar beijos e abraço, Beijo para minhas duas filhas, A Ruth que está assistindo, Do trabalho, Toda a galera do trabalho, E também a Dudinha que está em casa assistindo, Com os amigos dela. Beijo, lindas, E toda a família, E todos os amigos, E a galera que nos acompanha por aí. E hoje nós temos aniversariante, né, Seu Edson? Fala aí. Aniversário da Larissa, minha filha. Ah, é? Ela mora onde, Seu Edson? Aqui. Olha, em Joinville. No bairro floresta. Ela mandou aquela foto antes no teu programa, Daquela menininha com abóbora. Ai, que legal. É a mãe. Ontem, né, que mandaram a foto. Foi, foi. Ai, nos prestigiam, Porque Seu Edson é de lajes. Estávamos trocando figurinhas antes, Seu Edson escolheu Joinville para morar, Mas nasceu lá, né? Exatamente. Que legal, muito obrigada. Tem mais mensagens? Olha que alegria rever essa banda. Bons Tempos de Casamento e Bailes, Maria Aparecida. Grande pop band, adoro. César, nosso amigo, querido, né? Bianca, Clemson. Graças, César. Sempre é melhor. Pop band, amamos, parabéns. Obrigada, Bianca. Renata, eu aproveitei alguns bailes com essa banda, né? Inesquecível. Obrigada, Renata. Alessandro. Bem, sou pai de um autista muito inteligente. O Benjamim aprendeu a ler aos três anos. O autismo não é uma doença, é uma condição. O correto é dizer, ele é autista e não ele tem autismo. Muito obrigada, Alessandro, pela sua mensagem. Lindo seu filho também. Elisângela Aristides. Esses são os meus filhos, Daniel e Davi. Eles são autistas. O Daniel adora desenhar. Ele é um grande desenhista. Muito obrigada também. Inclusive, mandou um desenho. Olha. Olha, demais. Esse espaço, ele é tão democrático. A gente adora abrir o espaço do Ver Mais. Eu queria aproveitar e falar que o filho do nosso baterista, ele é autista também, né? Ele hoje já é um menino grande, já acho que quase um adolescente, mas também conheci desde que nasceu e faz parte da família. Faz parte da família. Faz parte da família, né? Todo mundo acorre. Exatamente, exatamente. Seu Sérgio está sentado, seu Sérgio está falando, vai passar por uma cirurgia? Vai dar umas férias para o palco? Vou, tem que dar uma parada. Vai, tem que dar, né? Acho que em fevereiro, acho que eu vou fazer a cirurgia, né? Está marcado, estou há tempo esperando já uma cirurgia de quadril. E, mais ou menos, assim, eu estou indo nos bailes, né? Canto um pouco setado, um pouco de pé. Estou me virando nos 30. Que bacana. Bem, a gente já tocou música clássica, né? Do repertório mais clássico, O Fundo da Grota, Forró. Tem mais algum tipo de música que não pode faltar algum estilo? Tem muita gente que pede, está na novela, né? É uma música que já foi gravada faz tempo, mas eles pedem bastante também. Principalmente em formaturas e casamentos, que é evidências, né? É a música favorita da minha chefe. Então, Brinca, essa é para você. Brinca. Faz tempo que eu não a vejo. Vamos lá. Vamos, então, fazer a evidência. Você aí de casa pode cantar com a gente. Pedacinho, né? Pedacinho. Você acha que já quer tocar o baile todo aqui com a gente? Pedacinho. Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E de confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Vem mais pra sexta-feira Está terminando Muito obrigada pela sua companhia Um ótimo final de semana Obrigada, Pop Band Muito sucesso Obrigada, minha vida E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Eu preciso aceitar que não dá mais